Dá logo a P250 aí, vai, que for o melhor do time aí, vai. Não, não, Nack, falando sério, daí, daí, que eu tô com meta que é o seguinte, ó. Eu vou dar pra você, BT. Vai, vai, ó, pressão, pressão, pressão. Não, 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 pressão. Ô, Nack, dá uns flash pro Sangras aí, Sangras, dá C4. Fica três palácios, eu vou fingir que eu tô sozinho na A, aí o Sangras dá o fake na B, morre lá. Pronto, o Nack vai, o Nack morre na B, vocês entram lá. Não, eu não vou morrer, eu não vou morrer. Tá bom, tá bom, tá bom. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Vai achar que é só eu, não abre! Eu esqueci todos os montes, velho. Opa, bateu dois, nós temos dois, bora. Tem a gente, planta no fogo lá, Sangras. Aqui, ó. Não, não vai dar, não vai dar, tem ele. Tá bom, tá bom, tá bom. Pode botar, pode botar, guys. Pode ligar só dois, dois liga, dois liga. É só morrer, é só morrer. Um não pega, velho. Só pega aqui. Boa, mano. É, tá ficando aqui, tá aqui. É, o que é o Nack, 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 é o Nack. Caverna, base PR, velho, uma hora 10. É? Aham. Ele pegou sua K aonde, BT? Caverna. Se ele for conservador, ele foi pro palácio, se ele for usado, ele tá na TV. Demorou? Se ele for de esquerda... Para! Da Nack, é o Nack, é o Nack, é o Nack, é o Nack. É do Sangras? Você precisa de Sangras? Ah, não, Sangras tá de AK, tá de boa. Bora, 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 bora. Você quer AK, BT? Aparece o Liminha, velho, não consegue dropar durante o freeze, é incrível, velho. Basta falar. Sangras, vamos continuar dominando aqui? Vou jogar pra onde, BT? Crava esse L, como se fosse tua vida. Vamos? Ai, não. Faleu. 9, 9, 9. Você tava pensando... Primeiro de tudo, primeiro de tudo, eu só tava pensando... Vai, Sangras, abre essa porra desse L que eu tô mirando liga. Ô, eu vou fazer esse entryzão aqui dessa B, vocês fecham pra mim? Coragem. É, walkie, tá? Walkie, com tatinho. Bora. Não, mas é walkie, não é rushie, colega. Mano, eu sei que tá. Walkie full. Eu não toco aí, guys. Só pedi. Vai! Panga! Paguei! Vai. Relácia. L agora, L. L do... L do... L do... L do... Matou esse? Ai, gente, não brinca direito. morre... É que é o Büro. Tem o gole dele. Tinha, morro de gaúcho. A gente sabe esse... Ai, eu tô fechando. Mal, grisão. Sério mesmo. Tem aquela bonita, cara. Que beleza, hein. Magoado, Noelle. Já pode te caçar já, BTzão. Ele tá tentando aqui. Aí você queria também, né? Faz de novo, BT. Eu duvido. Faz de novo, eu duvido. Desafio lançado, eu duvido. Eu tô aqui de camarote, faz de novo. Eu vou te dar três chances. Joga... Isso! Olha, bora acelerar nessa vez. Fletcher em cima da liga, bora. Que isso? Bora, entrei no ar já. Cuspado. Cara, o cara me humilhou. Esse Pitman me humilhou. Ele tá com a C4? Esse Pitman, velho. É o Humilhando Gatões, velho. Humilhando Gatões do TikTok, velho. Meu Deus, não é possível. Mano, você é um brincalhão mesmo. É o Humilhando Gatões, falando sério. Gatões? É, ele só mata a cara bonito, velho. Só me dá uma smoke. Só me dá uma smoke. Alguém faz barulho no meio. Não tenho, não tenho. Não canguei TV. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Você vai fazer o quê? Caralho. Pai, vou flechar, Nack. Tá tudo esbocado. Calma. Vou molotovar a banca. Eu não tenho, pai. Vou molotovar a banca. Vou molotovar a banca. Não fingi. Ele é meu. Ele é meu. Ele entrou. Que bora é esse, cara? Eu tô sem smoke. Eu tô sem smoke. Que beleza, pai? Não dá, não dá. Não dá, não dá. Vai passar ele. Você tem o TR aqui, velho. Sombra. Caralho, BT. Vai, na moral, vamos mostrar uma superioridade. Vamos ficar base e ganhar no retake. Só sair da base quando eles plantar. Isso é legal. Ou sim. Eu tô de defuse. Eu tô de smoke. Quando os caras derem um passinho e a gente vai chegar, mano. Tem duas smoke, duas fledges. BT, você vai só me defuser. Efeito surpresa, né? Abaixa alguém aqui. Agora vai. Isso. BG, foi mal. Ninguém era errado. Eu vou vir pra cá. Melhor. Você tá ocupando muito espaço aqui, mano. Não é possível, pô. O que os caras estão fazendo? Vai, plantando lá. Vem, vem, vem. Caminhão, caminhão, caminhão. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Caminhão da Zinja. Esmota aqui pra defusar. Esmota pra defusar. Esmota pra defusar. Esmota pra defusar. Esmota aí, cara. Esmota pra defusar. Esmota aí, cara. Esmota aí, cara. Mas por que não vai no walk sabendo o QA, surpreendendo? O Steel sai correndo igual um maluco atirando pro weapon. É muito burro. Tem que desenhar. É muito burro. Não, fazer um curso. Um curso de porra. Eu não entendi a tática. Desculpa, cara. Como é que tu morreu de sede, véi? Onde que é mesmo a posição mesmo da galera? Eu já vou ver aqui, galera. Botou o janelão. Tô aqui. Vou ler o horrível ficar. Quem que tá aí? Calçando ou se tá? Agora eu vou botar ela na cara. Não vai ter jeito, velho. Que foi que tá... Nossa! Nossa, tá com sete. Tem um no meio. Batei. Ah, que flash foi essa, gente? Capitura! Capitura Relax! Caiu dentro da B. Tá de alto. Pula pra mim. Pula pra mim. Pula pra mim. Pula pra mim. Pula. Pula. Pulei. Pulei. Guardou, guardou. Guardou, guardou. Guardou, guardou. Guardou, guardou. É 32. Foi, 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 foi. Foi, 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 foi. É essa, cara. Molei, Forrest. Aí, pulando. Pega de lado, tio. Vai, BT. Vai, BT. Bata ele, BT. Morreu, morreu, morreu. Cuidado. Forrest. Vai, vai. Caiu. 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 Valeu, valeu, valeu. Nem me peguei. Nem me peguei. O Akin quase entrou. Ó. Onde quer? Ó, vou quebrar BT. Quebrei. Tem um. Nada? Nada? Vou quebrar também, Nark. Prepara. Ele vai abrir no meio. Vai. Vou flechar, hein. Vai. Ué, aqui flechar, cara. Flechei de direita. Meu Deus, vem! Ah, velho. Sério mesmo, Sangre? Eles não abriram mesmo, você me falou? Pô, caraca, quebra! A smoke do meio abre com o flash na mão, Sangre. Mas não tinha ninguém, Sangre falou! O Sangre falou que não tinha ninguém! Que mentira essa! Que noção é essa, gente. Viu ou não? EVA, guys. O C4, na B. Mas me plantou aí? Teste da telada, teste da telada. Esse clear é impossível, né? Esse cara tá fazendo, velho. O que ele tá fazendo? Olha pra trás, ele tá no bomb. Olha pro bomb, olha pro bomb. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Tô sabendo não, acho que não. Palácio! Relaxa, eu resolvo pra tu, Sangre, eu sou horroroso. Jogador, jogador que eu falei que é horroroso, PR. Que isso, Sangre? Ah, tá, ficou chato. Naq, por favor, me perdoa só, me alivia só essa. Essa aí aí? Me dá tua HE, me dá tua HE, Naq. Por favor, por favor, tô pedindo, eu vou usar. Eu vou usar, eu vou usar, me dá tua HE. Me dá tua HE, me dá tua HE. Vai, 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 vai. Vem do B, guys. Dentro do B? Não, 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 não pulou, não pulou. Vou quebrar, cola aqui comigo, BT. Vamos, vamos. Vai. Pode quebrar. Vou limpar, vocês vão, vocês estão de brincadeira. Nem dá esse prazer pra eles, guys. Só desiste, espera o round acabar, tá ligado? Relaxa que vai acontecer a magia aqui. 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 Errei já, tô sério, já. Errei tudo. Até um. Até um. Tem mais um, cadê? Cadê? Você jogou muito. Cadê? 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 Limpa dano, Sangre, limpa dano, limpa dano. Tomou tiro, tomou tiro. Cadê? 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 Beleza? Esse meio, esse meio na miragem, parece que eu tô no meu habitat natural, tá ligado? Eu tô uma baleiando, eu tô uma baleiando. Ei, saindo um piseu. Tá ligado? Fala comigo aqui, treza. Tô colando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Calma, deixa a bola rolar. Xangorinha. Deixa a bola rolar. Eles estão com a C4, tá? Fechou. Caverna. Chuca, velho, certeza? Será a nossa hora de brilhar, BT. Vim. Bora fazer esses dois, bora fazer esses dois. Passa a Tati, Kanak. Eu vou seguir, passa a Tati. Vamos organizar. Fazer janela, guys. Beleza, essa aí. Eu sou star player, BT. Tão duas bolas aqui, BT, dando a nossa maldade, hein? Eu flash, não tô falando. Você pede uma linha. Tem uma bomba aqui dentro. Mano, vou quebrar a liga. Fica aqui, ó. Vou quebrar a liga. Vou flashar. Não precisa, não precisa deixar. Tá, fechou. Volta, vai. Depois vai espirrar. É nóis. Vou botar na janela. Vou aqui pro legal. Chamei, Mark. Aê, aê, aê. Aê, aê, aê. Aê, 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 aê. Basta agora. Basta agora. Não sei, não sei. Um bate. É nóis, é nóis, é nóis, é nóis. É nóis, é nóis, é nóis. É nóis, é nóis, é nóis, é nóis. É nóis, guys. Volto suado, volto suado. Bora, bora. Não volte, não volte. É nada. Já é, já é. Mata a Nazeus, mata a Nazeus. Mata a Nazeus. Meu Deus, guys, calma. Mata a Nazeus, esse cara tá tentando. Calma, calma. Fica junto pro 3, por um lado. Vocês dois tem seus. Mata ele, ele tá de alpe. Ele não consegue matar os gols. Vão, 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 vão. Vão, vão, vão. Vão, vão, vão. Tchau, tchau. Obrigado.